Se eu fraquejar, se eu chorar Será que tudo passou, será só tristeza e solidão Não pode ser, não pode ser em vão Mas se então tudo mudar e eu decidir o que eu quero Enfim, então o jogo vai virar Eu vou atrás, vou clarear a incerteza Veja o quanto eu quero, veja que tudo se esclareça Eu quero poder sorrir ainda Gritar que a vida é linda Provar que a vida é linda Se eu desandar, descontrolar Será que é algo errado ou será tudo parte do que sou Não posso ver, não posso crer em mim Mas se então esclarecer Eu me mostrar convicto do que eu sou e quero ser Eu vou viver distribuindo gentileza Veja o quanto eu quero, veja que tudo se esclareça Quero poder sorrir ainda Quero poder sorrir ainda Gritar que a vida é linda Provar que a vida é linda Distribuindo gentileza Veja o quanto eu quero, veja que tudo se esclareça Quero poder sorrir ainda Gritar que a vida é linda Provar que a vida é linda Vou clarear a incerteza Gritar que a vida é linda Provar que a vida é linda Provar que a vida é linda Provar que a vida é linda